Ah, olha essa história aqui, cara. Olha, isso aqui eu separei, porque passou na minha timeline, e eu nunca tinha visto uma cena dessa. Crianças saiam da casa, quer dizer, saiam da sala. Sai da casa não. Olha isso, cara. É um louva-a-deus atacando um beija-flor. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. Matou o beija-flor, está comendo o beija-flor. É a natureza no seu estado profundo. Olha o ataque do louva-a-deus, cara. Ele pega o beija-flor pelo bico, mano. Eu nunca tinha visto um negócio desse, cara. É surreal. Não fazia ideia que o louva-a-deus era agressivo. Ele parece meio tonto, né? Meio bobão ali, parece meio que uma preguiça em forma de inseto. Caralho, ele puxou no bico, velho. Estava comendo ali, ó. Um louva-a-deus pode se aproximar furtivamente de beija-flores. É esse o plural, tá? Meio. Nesses alimentadores de pássaros e conseguir agarrá-los. Um evento raro. Eles são predadores e querem comer o que podem capturar. Não tem veneno. Mas tem pernas raptoriais fortes para segurar. Tá aí, tá aí. Então, aprendi um negócio novo hoje na internet. Coisa rara, né? Coisa rara. Olha essa história aqui, ó. São sete horas e cinquenta e dois minutos pelo horário de Brasília. Eu vou pedir a sua atenção a partir de agora para essa história aqui, ó. Reportagem Band News FM. Vai servir para a gente discutir, inclusive, a questão do armamento ou desarmamento no Brasil. Qual é a história? Na segunda-feira, por volta das quatro e meia da tarde, em uma área nobre da cidade de São Paulo, um advogado de 40 anos foi atingido por um disparo acidental que partiu da própria arma dele durante o procedimento, um procedimento, um exame de ressonância magnética. Esse advogado de 40 anos está internado em estado gravíssimo em um hospital da Zona Sul de São Paulo. Como é que foi a história? Esse advogado, ele acompanhava a mãe dele em um exame de ressonância magnética em um laboratório chamado Cura. É uma rede de laboratórios, né, que funcionam, pelo menos na capital paulista. Nessa unidade, Jardins, da Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, estava a mãe desse advogado de 40 anos passando pelo procedimento e ele estava como acompanhante. A mãe teve um mal-estar durante o procedimento de ressonância magnética. E aí o advogado percebeu que os médicos foram até lá para prestar atendimento e decidiu entrar no recinto onde a ressonância magnética é feita. Agora, aquele aparelho da ressonância magnética, ele cria um campo magnético muito forte. Tanto que quando a gente vai fazer esse tipo de exame, eles pedem, né, a orientação é para você tirar brinco, tirar anel, tirar corrente, tirar tudo. O advogado entrou armado nesse recinto. Por que ele estava armado, mano? O campo magnético sugou a arma que estava na cintura, é isso que ele faz, sugou a arma que estava na cintura desse advogado e disparou atingindo o próprio advogado. Caralho! Ele teve ferimentos gravíssimos no estômago, nos rins, do odeno, fígado. Ele foi levado para o Hospital São Luís e continua internado na unidade Itaim Bibi do Hospital São Luís. Esse advogado, é... E aí vem a questão. É um advogado, a gente procura... Olha essa história, cara. O cara entrou na ressonância magnética com uma arma. E é a segunda vez em pouco tempo que a gente vê uma história dessa. Teve uma que o cara estava fazendo a ressonância magnética com uma arma no bolso. E a arma foi lá para o neto da ressonância. Lembra dessa história aí também? Tá com algum metal aí? Não, não, tô não. O cara tá com uma pistola no bolso. E estourou lá a ressonância inteira. E agora, esse caso foi diferente, porque ele entrou na sala, né? E sugou a arma também e disparou sozinho, é óbvio. Que maluquice, cara. Que maluquice. Eu perguntei, porra, por que esse cara tá fazendo armado? O maluco respondeu aqui no chat. Ele estava armado contra o fantasma do comunismo. Miau. Faz sentido. Faz sentido, faz sentido. Faz sentido. Pessoal, quando eu falo com vocês, tomar uma cerveja num bar molhado, é isso aqui, tá? Junto com a natureza, tá? Aqui, ó. Nós temos aqui o romano aqui, ó. Ó. O Aquiles tomando uma reine que no bar molhado. Bar molhado. Veja vocês que é em área aberta, tá? Iria? Iria? Ó. Tá? Isso que é a natureza. Tá? Isso que é a harmonia do homem com a natureza. Ó o homem em harmonia com a reine que é a natureza. Bonito, ó. Olha lá. O Aquiles alisando, olha lá. Olha, fazendo carinho, mano. Olha pra você ver. O romano. Caralho, é um peixe cachorro, né, velho? Que doideira, mano. Não sei se eu ia gostar, não. Eu tenho medo, às vezes, de peixe querer chupar o meu dedão. Vocês não têm essa... Essa pira? Eu acho legal o peixe e tal. Não tenho nada contra, assim. Mas eu fico meio com medo de ele... Miau. Abocanhar o meu dedão e fazer um glube-glube no meu dedão? Tá ligado? Morder? Sei lá. Eu acho que eu tenho o pé meio fedido, esse pá. Aí eu falo, mano, será que embaixo d'água o peixe vai sentir, vai morder o meu dedão? Eu fico meio com essa pira. Não sei. Não sei explicar direito. Ah, a louca dos gatos marcou a gente nesse negócio aqui, ó. Ó. Vocês leram o título? Vocês leram o título? Ou não? O que vocês acham que é isso aqui? Olha esse negócio, né? Olha isso aqui. Olha que maluquice. É filme? Então, eu achei que era coisa de filme também, mas não é. Pelo que eu tava... Pelo que eu entendi ali nos comentários, tava vendo, os caras criavam... Exércitos infláveis pra despistar, durante a guerra, né? Pra despistar os inimigos e tal. Pra dar aquela enganada, pra achar que tinha um exército naquele lugar. E não tinha nada, era tudo inflável. Pra botar medo. Era meio que isso. Nunca tinha ouvido falar nisso aqui. Cid, isso é uma técnica usada em guerras pra parecer que tinha o maior pessoal. Pois é, nunca tinha ouvido falar nisso, mano. Interessante, né? O que é isso aqui? Os caras me marcaram nisso aqui e falaram... O Cid quando tirar a carta de motorista. Eu prometi que esse ano eu ia começar a dirigir, né? Ia aprender a dirigir. Ainda não me mexi. Mas vamos ver o que é o Cid com a carta de motorista. Cid com a carta de motorista. É as ideias Os caras tão Os caras tão malucos Os caras tão doidos Olha o queridinho de vocês aí no Big Brother Aô, bebê Você sabia que 70% do seu corpo é água? E eu tô com uma sede Chama Aô, vem de mim Vem que pula Que eu quero você Dua Aô, bebê Vai tomar no cu, cara Vai tomar no cu Vai tomar no cu Pô, só não fiz uma loucura Porque o fio do meu mouse aqui é curto Eu não tinha feito uma loucura aqui Caralho, mano Nossa ideia, porra O que os meninos Da turma E um 10 Podem fazer pra melhorar o mundo Para as mulheres Olha lá, vamos ver Não deixar que ela trabalhe Sozinha em casa Arrumar a casa Não tratá-la mal Ajudar a lavar a louça Quando eu crescer Se eu quiser namorar Uma menina Tenho que pedir Samuel tá Tá esperto, né Se a garota não aceitar Namorar Tenho que respeitar Olha aí O Victor também tá ligeiro Lavar os pratos Miguel, Miguel O negócio dele é prato Tratar as mulheres com respeito Boa Levá-la para jantar Dar carinho Legal, legal Cuidar dos filhos É o mínimo, né Não bater Nem tacar fogo nela Jeremias Tá tudo bem na tua casa, Jeremias? Caralho Professora Manda assistente social aí Dá uma investigada, hein Isso aí foi meio específico demais, hein Jeremias Tá tudo porra Fiquei preocupada, né Não bater E nem tacar fogo nela Caralho Chama aí o conselho do telar Porra Última coisa Última coisa que eu tenho aqui no Twitter Última coisa que eu tenho no Twitter Parece que foi uma mulher aí No programa do Luciano Huck E meteu um speed flow Speed flow Que é quando a pessoa Fala rápido pra caralho Fazendo aquela rima Maneira E o cara consegue Falar muito rápido Que eu não vou conseguir Porque eu não sou Dessas asneiras E se eu tentar Com certeza vou errar Porque o meu flow Não é muito rápido Assim como o meu Cara É capaz de eu ser aqueles caras Que vai fazer a rima E acabo dando o cu Né Tem isso, né O cara começa a fazer a rima Tão rápido Que ele se perde E quando vê Ele tá dando o cu Pro outro participante Da batalha de rima E essa mina E essa mina veio aqui Porque ela entrou no Guinness Com o flow mais rápido do mundo Mais rápido do que o do Eminem E aí todo mundo queria ver, né Porque a maioria da galera Não tinha visto E aí ela meteu essa Tentar me dizer o que eu posso Tentar me dizer o que eu posso Não posso ser Mas até que eu chote o rabo Só to alto com o meu rap Se não é o que você É o que eu vou conseguir Com o que lado do monte Falar com pessoas Fuso um dog É o que eu posso Estar dando forte Vai falar da minha vida Tentei jato Um milhão Com o que eu posso Estar dando forte Nome de núcleo Eu sou do dia Estou sem o meu rap Um lado dos outro Tem que você Põe o mesmo Mantei em pé Pra você Foi meu rap É que essa visão Sete você quer Se mais quer Coração São você Sozinho Então me Então me O que que é isso Cara O que que Quantas palavras Vocês entenderam Eu só entendi fogão E quer dizer O que eu quero ser No começo Mais nada Cara Sério Entendi quase tudo Quem foi que falou isso O Edson Edson Abri Ó Abri você aqui Abri você aqui Você entendeu quase tudo Né Edson Então tá Abri você aqui Ó Edson Então tá aqui ó O Edson Tem todas as mensagens Que o Edson Já mandou Na nossa live Tá Todas as mensagens Estão aqui ó Ó Mas já esqueci Ah é né Edson Ah Já esqueceu Ah Entendi Entendi Edson Entendi Entendi Você viu que ia ficar chato Pra você né É Você 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 resolveu Pular fora Enquanto dava né Entendi Tá bom então Tá bom Tá bom Ai O cara pulou fora Enquanto dava tempo 10 minutos 10 minutos Ele tá aí Malti no Edson Pode dar Moderação 10 minutos Pode dar Pode dar Pode dar Ah Vem de palhaçadinha aqui Mentir na minha live Ô safado Pra sessão Rapaz Pra sessão Esse aqui é o menino Jack Nós recebemos uma carta Da creche Porque ele tá suspenso E eu vou ler pra vocês Porque o Jack tá suspenso da creche Vamos lá Para a mamãe do pet Jack Olá mamãe do menino pet Jack Que tem o apelido de serelepe Você tem seu apelido de serelepe e motinha Estou escrevendo esse recado para ti O Jack está suspenso da creche por um dia inteiro Olha pra você ver Jack Eu tô sem trabalhar porque você tá suspenso da creche Motivo O Jack hoje não portou-se bem Hã Invadiu o refeitório Sem permissão E comeu a comida do seu amigo Joaquim Jack Você comeu a comida dele E incentivou a indiana e o Bento O Bento não é tão seu amigo Mas entrou na farra com ele Então peço que fale com ele Seriamente para isso não repetir Um uau uau para ele E muito obrigada Tia Helena e o Timar Da creche pula pula O que você tem a me dizer sobre isso Jack? Olha Olha pra mãe Olha aqui pra mãe Jack A mãe não quer que você se porta mal na creche, homem? O cachorro nem sabe o que tá acontecendo Agora nós dois vai ficar hoje o dia inteiro aqui, tá bem? Dá cá mais cinco Dá cá mais cinco Dá cá mais cinco Dá? Tá nervoso que você não foi pra creche? Tá olhando agora na janela Pensando que vai pra creche Mas não vai Não Hoje não vai Caralho, cara Eu não sabia que a creche de cachorro Primeiro que eu não sabia que chamava creche Creche de cachorro Eu tava assim, cara Toma suspensão Pô, tem prova? Tem que fazer prova a caneta A lápis Como é que é, mano? Difícil, né? Passar de ano na creche, velho? Pode nem comer a comida do Joaquim, pai Tem vestibular agora? Tem boletim? Tem boletim, né? Pior que tem mesmo, Sep Eu vi algo Seges on time line Um boletim de cachorro aí Seges Cara, eu confesso que eu fiquei aqui Alguns minutos Pensando na resposta É... E eu cheguei a falar, inclusive, uma grande burrice Maju tá aqui? Maju? Ah, então é bom que eu não vou mentir Cheguei a falar uma grande burrice Eu cheguei a falar pra Maju assim Ué, mas como é que vai ter quatro romanos Se... Na Roma Antiga Nem existia avião Maju falou Mas qualquer um que nasce em Roma é romano Eu falei Pô, tem razão É... É... Não tem nem sentido o que eu falei, tá ligado? É... E aí depois eu descobri aqui a resposta Mas o chat todo, preentemente, já sabia, né? Eu achei que ia ser uma surpresa Que ia fazer os outros pensarem Mas só eu que era o burro que não sabia a resposta É velha essa? É mesmo? Pô, nunca tinha ouvido falar, God Ó, apesar que tem uns tontos errando aí, ó Juliette Os tontos aí errando Ó, ó Old demais Não fazia ideia Não fazia... Vai ficar sem resposta, tá? Quem não sabia Não vai saber Vão continuar aí sem saber E eu quero fazer um apelo Porque Ivone Porque Ivone Eu sou burro Porque Ivone É Ivone porque É... Iv Que é 4 Em número romano Em número romano E Ivone Que é 1 Em inglês É por isso É por isso Nada a ver 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 Quero fazer um apelo Aí tem carioca aí no chat hoje? Tem carioca? Sempre tem, né? Carioca é igual capim Tem em todo lugar Sempre tem, ó lá Eu, eu 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 Se tiver da ban Tomara que não Eu, eu Tem uma em carioca aí Tem uma em carioca Presente, monstro Ah, olha aí É... Eu tô falando isso Porque eu gostaria de fazer um pedido A confusão aí, ó Balão do Botafogo Caindo na Praia do Neme A bagunça Correria Cachorro Criança de colo correndo Balão vai cair Vai cair Vai cair Tensão Eita porra Ei, fogão Caralho Aqui, pague o O Botafogo caiu Calor do caralho 40 e tantos graus 90 mil pessoas Volta o balão Mas que visual, ó Que visual São Paulo não tem isso Não tem Não tem Não tem Não tem São Paulo tem isso? Não tem Olha que visual, irmão São Paulo tem isso? Não tem O meu apelo a todos os cariocas Todo vídeo que você filmar e colocar na internet Você obrigatoriamente, senhor carioca Você tem que terminar o vídeo com São Paulo tem isso? Que visual Que visual Não tem Esse cara aqui deve ser seguidor, né? Esse aqui deve ser sub aqui da live de um ano Porque ele meteu a referência Do vídeo Do Qual foi a primeira referência que ele meteu? Caralho, já esqueci Ele falou uma Ele meteu uma outra referência aqui Que eu perdi Ah, criança de colo correndo Meteu a referência do criança de colo correndo E meteu a referência do São Paulo tem isso Né? E não tem, né? Não tem Não tem Não tem Jamais terá Jamais É do seu Mise Um ônibus bateu no outro ali, ó Um ônibus bateu no outro Um ônibus bateu no outro E o cara O motorista tá tacando pedra no outro ônibus Comportamento do outro, cara Ele que bateu na lateral do outro Ele que bateu na lateral do outro Foi lá tacar pedra No outro ônibus Em frente ao Barra Garden Ih, rapaz Caralho O outro ainda foi bater mais, meu irmão Que isso, cara Que cara tão doidão, meu irmão Corrada vai comer lá pra frente Corrada vai comer, vai estancar E que visual, hein? São Paulo não tem isso Rio de Janeiro, galera Corrada comendo entre óleo Mas olha o visual, ó Nossa senhora Pedra da Galha São Paulo não tem isso São Paulo Que visual, mano Que visual Pedra da Galha Tá aí, né? Tá aí, tá aí E aí E aí Tá aí